Agora, se você prefere um bom basquete, NBA 2K17 é um título obrigatório para a sua coleção. Outro com um modo de história bem caprichado é o NBA 2K17. Você começa como um universitário que é escolhido por um dos times da NBA. A trajetória de sua carreira é detalhada e isso inclui muitos treinos durante a temporada. Além da melhoria técnica, é importante o seu relacionamento com os companheiros de time. A maneira com que responde as conversas influencia na convivência com eles, o que pode ajudar ou atrapalhar o seu desempenho em quadra. Para quem gosta do esporte, essa versão é mais do que indicada. O capricho nos detalhes é impressionante, das animações dos jogadores ao visual incrível durante a partida. Caso ainda esteja na dúvida se vale o investimento, pegue gratuitamente na live a demo NBA 2K17 Prelude. Ela mostra o início da carreira do seu atleta e já dá um gostinho de como funcionam os comandos durante a partida. De quebra, você ainda consegue fazer mil pontos de conquista sem esforço.